Para você que quer viver numa cidade do interior, nós estamos no município de Ibaiti, norte do Paraná, a cidade rainha das colinas. E hoje eu estou aqui no Jardim Araucárias para mostrar para vocês uma oportunidade, um lote e um loteamento novo. Já tem rede de esgoto, asfalto, iluminação pura, tem internet fibra ótica e esse lote tem 19 metros de frente. É uma frente muito grande, capacidade de fazer duas casas muito boas, tem escritura, tem registro. Vou mostrar o lote agora para vocês e vou colocar no final do vídeo as imagens aéreas. Estamos a 5 minutos no centro da cidade, um lugar privativo, um lugar agradável, panorâmico de belas colinas. Acompanhe o vídeo todo, eu sou o Sérgio Henrique, aqui para Imobiliária Ibaiti. Nós estamos aqui no município de Ibaiti e vim aqui dar um recado rápido para vocês, oferecer essa oportunidade. É um lote com um tamanho diferente, um destaque diferente. Ele tem 19 metros de frente. São quase 20 metros, pessoal, são quase dois lotes de frente. Ele tem 19 metros assim e 19 metros assim. No fundo é uma área de reserva, é um bosque. Esse é um loteamento novo. Nós estamos aqui no final da rua do loteamento Araucárias. Várias pessoas aqui já construíram, estão morando, várias pessoas estão construindo. Eu vou colocar as imagens aéreas para mostrar para vocês como o lugar é legal. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui para vocês. Essa é a rua, então aqui ele vai em continuidade. Essa é o Araucárias 2. Lá na frente tem o Araucárias 3, que é um loteamento que a gente está vendendo também. E depois o Araucárias 1 lá na frente também. Aqui já tem rede de esgoto tratado, internet, fibra ótica. Essa é a frente do lote, ele vai até nesse ponto aqui, são 19 metros. O capim dele está um pouco alto, mas o dono já falou que vai mandar roçar imediatamente, assim que vender. Então já vai deixar no jeito aqui. Aqui é o final da rua, então é uma rua sem saída. O que você tem de destaque aqui? Privacidade. Se você tem filhos que gostam de brincar na rua, correr de bicicleta, ou de repente por questão de segurança e privacidade, quem entrar aqui ou é morador ou é visitante. É como se fosse um condomínio fechado. Tem uma rua de entrada, de loteamento lá na frente, e essa rua de entrada é a mesma rua de saída. Então quem entra aqui, ou é morador, ou é visitante, você vai ter um lote com uma frente bem grande, com possibilidade até de fazer duas casas muito boas, lado a lado, irmão, irmão, pai e filho. O bosque no fundo, que é um fundo verde, onde tem pássaros. Estamos a 5 minutos do centro da cidade. Como eu já falei, não precisa fazer fossa, tem rede de esgoto. E esse lote tem escritura e registra pronto. Está liberado para construir. Então fica aí, acompanhe as imagens aéreas agora. E curte, comenta, deixa o seu like também, pessoal. Abraço, valeu! E curte, comenta, deixa o seu like também. 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 E curte, comenta, deixa o seu like também.